Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico. Hoje eu vou falar sobre o CI W5500, que é um controlador de Ethernet TCP e IP. Esta aqui é a parte 1. Acompanhe, porque o assunto é muito interessante. Para entrar em contato com o Leotrônico é só utilizar o e-mail. Um lembrete, todos os vídeos do canal estão separados em playlists. Então é muito mais fácil você acompanhar este assunto assistindo a todos os vídeos da playlist correspondente. É só ir lá no YouTube, na aba de playlist, e você encontra tudo separadinho. Está ok? Olha, o W5500 é um melhoramento do W5100. É um circuito integrado fabricado pela empresa Wisnet. Então ele é um controlador Ethernet TCP e IP. Ele tem vários melhoramentos em relação à sua versão anterior. Com esse integrado, muitos fabricantes de módulos começaram a lançar na praça em módulos diversos. A maioria, óbvio, tem o conector RJ45, para você ligar o cabo de rede. E tem aqui o W5500, que por baixo normalmente eles montam assim. Porém, o integrado que eu estou utilizando está montado em um outro módulo. Esse é um pouquinho maior, porque ele tem esses terminais aqui para conexão com o Arduino. É mais fácil, né? E ele tem esse conector da Harun, não é um conector comum, o HR911105A. Parece que é só um conector, não é mesmo? Mas não é. Lá dentro tem outras coisas, ó. Isso aqui eu peguei do datasheet da Harun, desse conector aí, RJ45. Dentro dele, você pode observar que tem vários choques, né? A gente chama isso de choque indutorzinho. Tem os dois LEDs, ó, o green e o yellow, né? O verde e o amarelo. Tem os resistores, tem o capacitor. Então, não é apenas um conector. Isso aqui realmente é um componente eletrônico, tá? Muito bem, ó. O W5500, ele suporta TCP e IP, oito sockets simultâneos. Então, você pode abrir oito páginas simultaneamente, suporta o modo de desligamento, tem uma memória interna de 32K bytes para buffer do TX-RX. Mas o mais interessante, pessoal, é esse detalhezinho aqui, ó. Ele opera em 3,3 volts, mas ele tem a tolerância para sinais de 5 volts. Então, nós podemos utilizar tanto no Arduino, em 5 volts, os níveis lógicos serão em 5 volts, ou no ESP32, que o nível lógico será em 3,3 volts, tá ok? Muito bem, olha, links e downloads na descrição desse vídeo. Todo o programinha, a biblioteca que eu for utilizar, vai lá na descrição, você vai encontrar o link para download lá, tá ok? O Arduino Nano, pessoal, eu fiz um teste e utilizei essa biblioteca aí, ó, a Ethernet2.h. É fato de que ela já não é atualizada há muito tempo. A própria lei de ADA informa que já foi substituído pela biblioteca Ethernet. Mas neste exemplo, eu estou utilizando a Ethernet2.h. Você pode instalar através do gerenciador de biblioteca do Arduino. Só escrever Ethernet2, vai aparecer aqui, e faça a instalação. Ou, você pode procurar isso no GitHub, fazer o download e fazer a instalação manual também. Fica a seu critério aí. O esquema de ligação é simples. Essa plaquinha que eu estou utilizando, que tem o W5500, ela tem esses conectores aqui, ó. Então, eu liguei dessa maneira aqui. Você pode observar essa minha ligação. O conector está aqui, ó, com a identificação dos pinos. E o mapa de ligação. Nesta coluna, os pinos da plaquinha do W5500. E nesta coluna, os pinos do Arduino Nano, que também pode ser o Arduino Uno. Funciona igual. Então, é só utilizar, ó. Os 5 volts, eu ligo nos 5 volts do Arduino. O GND, eu ligo no GND. O 3,3 volts da plaquinha, eu não ligo em lugar nenhum. Porque eu estou utilizando o Arduino, que é em 5 volts. Esta plaquinha já tem um reguladorzinho de tensão aqui, ó. O MISO, esse terminalzinho aqui, vai no digital 12 do Arduino Nano. O MOSI, vai no digital 11. O SCS, no digital 10. E o SCLK, no digital 13. Só. Eu não utilizo nenhum desses aqui, a interrupção, nem o reset eu uso, tá? Esses três aqui não são utilizados. Simples, né? Esse esqueminha eu vou deixar para download também, não se preocupe. Se você estiver gostando do vídeo, faz o seguinte, olha. Dá uma paradinha. Já deixa aquele seu like. E inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será avisado, caso você tenha ativado o sininho. Então, não esqueça de ativar esse sininho, para você ficar por dentro de tudo que acontece no canal do eletrônico. Então, vamos em frente. Vamos lá para a bancada, que eu vou mostrar isso funcionando. Você está vendo aqui, na bancada, a plaquinha com W5500 que está aqui. O Arduino Nano está aqui, montadinho. E eu coloquei dois potenciômetros aqui, que eu já vou mostrar para que serve. Olha, eu não sei se a câmera pega. Vou dar até uma viradinha aqui, meio de lado. Eu acho que a câmera não pega. O ledzinho amarelo aqui no conector, ele está piscando. Só que ele fica na posição meio ruim aqui, eu não consigo dar o foco aí para você ver. Mas o ledzinho amarelo está piscando ali. Muito bem. Então, olha, vamos dar uma olhada aqui, que eu vou fazer no navegador da internet. Você está vendo aí o meu navegador da internet? Você está vendo aqui, olha. Eu coloquei o endereço 192.168.0.106. É o endereço onde eu gravei naquele programa, essa plaquinha aí, com o W5500, da UISnet. E eu deixei aqui, ele está lendo seis entradas analógicas. A entrada zero e a entrada um, são as duas entradas que eu coloquei aqui, olha. No potenciômetro, esses dois potenciômetros. As outras quatro entradas, eu deixei até errada aqui no GND aqui. Por isso que está tudo em zero. Então, você pode pôr quantas entradas você quiser. E eu vou fazer uma avaliação aqui. E você vai observar aí na tela, olha. Vou variar esse canal, que é o canal 1. E você vai observar aqui na tela, olha. O canal 1, olha. Vou deixar em zero o canal 1, olha. Zero, viu? Agora eu vou aumentar um pouquinho. Vou observando aí o canal 1. Aumentando, olha. Existe um delay aí, né, da atualização da tela no navegador. Aumento mais um pouco. Aumentando. Vou colocar no máximo aqui. Pronto. A próxima leitura vai ser o máximo. 1020 é alguma coisa. Olha lá, 1021. É o máximo, né? Mesma coisa eu posso fazer para o canal zero, olha. Então, eu vou alterar aqui o canal zero. Vou pôr ele em zero, olha. Virei o potenciômetro para zero. Olha lá. Canal zero foi para zero. E aí eu posso ir aumentando e obtendo novos valores aí no canal zero. Então, você observa que é muito simples, olha. Eu conectei isso aqui no meu roteador, a plaquinha, fiz aquela ligação do esquema, soltei aquele programinha, descarreguei aquele programinha aqui e está rodando simples, tranquilo e a sua imaginação que é o limite. Você pode monitorar a temperatura? Pode. Pode monitorar a abertura ou fechamento de alguma porta? Pode. Em vez de usar a entrada analógica, coloque como entrada digital e mude o programa ali para detectar se é nível lógico 1 ou 0, né? Porta aberta ou porta fechada. Uma infinidade de coisas que você pode fazer aí. É muito interessante. Eu vou voltar lá na tela do navegador e vou mostrar como que eu mexo aqui com essas entradas analógicas se eu quisesse transformar elas em uma leitura digital, por exemplo. Então, olha, entrada 2, 3, 4, 5 está nível lógico 0, né? Eu simplesmente tiro o jump aqui do 0 e ponho no positivo, nos 5 volts, olha. Olha a entrada 2, o que vai acontecer com ela. Olha lá. Liguei a entrada 2. Vou ligar a entrada 3, olha. A4, A5, tudo. Eu coloquei tudo em VCC agora. Olha lá. Foi tudo para o máximo. Interessante, né? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo.